E aí Ai ai Big Big Blue Blig Blig Da Hoje tem Poc Clash Track Nunca consigo fazer isso A gente, hoje tem PocCast Já voltamos com as programações normais Passamos finalzinhos de semana em campus Teve Kikiki, teve KKK Rafael Teve bastante Kikiki né Correndo atrás de macho E deixar dee Isso a gente não fala nos stories E ó, vou deixar o link aqui pra vocês Já tem link? Já, já tá, tem pessoas esperando já Boca Rosa hoje, Bianca Andrade Já sarga, inclusive Será que eu abro uma caixinha de perguntas? Ou falo pra galera Vou abrir uma caixinha de perguntas Abre, melhor Pergunta aqui, o que você quer perguntar pra Boca Rosa Perguntas criativas Que nunca nenhum entrevistador perguntou Isso é polêmica, né Dino Vamos colocar a menina em mais lençóis Hoje vai ser incrível, a Bianca é maravilhosa Ela tá disposta a responder tudo Compramos até vinho gente, pra nós bebermos Vai ter vinho, vai ter vinho Porque sabe quem eu quero entrevistar? A Jennifer A Jennifer Você gosta, tipo Tá, ele é igual o outro lá Mas... Você vai ficar irritado com ele Porque ele não vai preencher isso Não, né Mas aí agora Depois que eu perce... Rafael! Ô, gente Calma, Maurício Deixa eu falar Segui, Maurício Segui, Maurício É o seguinte O Lucas tá ficando com o menino E o menino... Não adianta fazer assim pra mim, não Eu quero saber o que você vai falar Já não era pra expor que eu tô ficando Agora todo mundo sabe que eu tô ficando? Aí o que que acontece? O Lucas sofre, tá? O Lucas sofre Aí o Lucas, em vez de vir até a mim Que eu vou falar a verdade pra ele Eu conversei um pouco com você Vindo na estrada ontem Um pouquinho Só que você... Tudo que o Lucas quer ter que eu falar É coisas que ele quer ouvir Eu não vou falar o que você quer ouvir Eu vou falar o que realmente eu sou Por isso que eu cheguei Né, minha prima Mas eu falo também O que você precisou ouvir? Vinilu? Quanto? Ele fala as vezes Eu não consigo, sabe Você joga fake news E também joga algumas verdades Que você precisa Mas ele fala assim Não, Lu Melhor é isso, amigo Vamos lá pra outra Não, aquela vez que você tava gostando Aquele menino Ele falou assim Não investe, talvez ele só tá precisando De um empurrão Eu me ponqueria Ela se empurrou Ela se jogou Ela foi de cataputa E o menino correndo Eu falei, amiga Você não tá enxergando o que ele não quer? Agora esse filho tá me ajudando, né, prima? É, mano E nós tá arrasando O axé das moleque pra tudo É, vai dar certo Porque lembrando O Vini, ele gostou de um menino O Vini não gostou Não gostei não Por que você tá falando? Gostou de vários Ele gostou do dia de um Aquele DJ Gente Não Aquele menino que ele gostou Mais de cinco anos Gente Ah tá, aquele lá do curso Amigo, ela tá Gente Quem gosta, fez lá Eu fiz marketing de tal É, eu fiz faculdade O Vini não gostou de um menino? Cinco anos E o menino Ele nunca nem ficou Ele nunca nem ficou com o menino Aí ele ficou Ele aconselha o Lucas E nós sempre se arrasa, amor Nós arrasa aconselhando o outro Pode ficar as duas daqui, né Vamos ver, a gente tem que levar pro podcast Chegou? Abriu? Pera aí Alguém sabe identificar esse pacote? Amor Chegou minhas coisinhas do AliExpress Chocado Eu tô chocada Eu tô chocada Porque chegou tudo de uma vez Amo AliExpress Óculos Chocado que vem essa Comprei aquele top de coração Lindo O que mais? Vem essa camisa aqui, fazendo um favor Meu Deus, eu não acredito Chegou tudo de uma vez Abre Abre Lindo Nossa, lindo Eu comprei tipo aquele da Miu Miu Olha o que que eu comprei Que eu não aguento mais comprar Camisa 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 crópede Abre os óculos, velho O que que é isso? Uma saia? É uma saia com cinto? Ai, a saia com cinto! Comprei aquela saia com cinto Sabe, tipo, meio... aquela da Miu Miu Lindo Eu compro tudo... O óculos O óculos Não satisfeita, eu comprei todas as cores Ai, amiga, põe esse óculos pra combinar Ah, já vou usar hoje? Não Nem chegou Nossa, é muito lindo Você sabe que eu sou viciada em chapéuzinho, né? Em bucket hat É bucket hat Ai, que lindo Chegou? Nossa! Olha isso aqui, Lucas Igualzinho aquele da Balenciaga da Jiqui Que ela pagou uma fortuna Eu paguei, tipo, cinco reais Olha que lindo Nossa, bonito mesmo Tamo indo pro podcast Inclusive, por favor, gente O dedo não vai cair Se você que ama o YouTube Que tá gostando do nosso canal Eu vou deixar o link aqui Se inscreve, se a gente quer ganhar Nossa plaquinha logo de um milhão Sim! É, tá incrível Tem entrevista com a Luísa Sonta Tem entrevista com a Manu Gavate Tem entrevista com a Isabel Goulart Que tá incrível Que ela chorou muito Amiga, a gente conseguiu fazer alguém chorar? Que milagre, né? Que a gente só sabe E você emocionou, Isabel Você emocionou muito Foi muito legal Tem eu, o Lucas e a Álvaro Tem com a Virgínia Que tá… A Virgínia é muito engraçada Enfim, tá muito incrível Eu acho que tá… Vale super a pena vocês se inscreverem Ativar ali a notificação E ficar acompanhando a gente Hoje é com a Boca Rosa Que assim, ela pediu uns drinkzinhos Então eu acho que a Jennifer vem aí Enfim, vou deixar o link aqui pra vocês Outra coisa Tem no Instagram do PocCast Ah, Rafa, por que eu tenho que seguir? Porque é muito interessante Porque às vezes vai um artista que você gosta E você já quer mandar uma pergunta Que você não teve a chance de fazer Ou de se responder Você consegue mandar E a gente consegue fazer pra você Então segue a gente Lá você também pode pedir Um artista que você quer que a gente entreviste Você pode interagir E a gente tá sempre respondendo Interagindo com vocês Aquela hora você é na loucura Mas eu vou mostrar pra vocês O que chegaram do AliExpress Não é publi, tá? Esse aqui eu realmente comprei e paguei Comprei esse óculos preto Aí eu comprei Esse óculos aqui meio espelhado E comprei um pink Porque na minha cabeça O pink vai ficar bom Quando eu usar esse top de coração Com esse óculos Aí eu vou ver alguma coisa na cabeça Não sei o quê Aí que mais o que eu comprei Comprei isso aqui, ó Esse bucket verde Pra me ver feliz É me dar bucket tipo de pelinho assim, ó Eu amo, tô nessa fase Aí eu comprei essa sainha Que imita tipo aquelas calças de escritório Tem até o bolso E sabe o que eu amei? Aqui, ó Tem um forrinho de shortinho Aí eu comprei mais um croppedzinho, né? Que eu nem tenho cropped de camisa Imagina E esse tricôzinho Será que é tricô? Ou lã? É tricô? É tricôzinho cropped Que aí nessa composição Juro que fica bom Eu vou montar qualquer dia E aí eu coloco aqui pra vocês verem Eu amo que ainda tem presentinho de aniversário chegando A Robertinha me mandou Super fofa, ela mandou esse moletomzão Deixa eu filmar pra vocês Olha que lindo Minha cara Esse aqui com moletom preto e um tênis Já acabou Já entreguei tudo E a Tata e Senek, ela segue servindo Porque além de mandar as botas Tipo, pares e pares de bota Ela me deu o quê? Esse bonézinho da Prada Olha que gracinha E eu amo que eu não tinha boné preto E agora eu tenho E ainda tem o da Prada Tata, você entregou tudo Eu amei Beijo Vai agora Eu fui brincar Gente, eu fui brincar Mas deu um beijo? Não, eu me dei Eu fui assim Eu sei que era cenográfico Eu achei que era cenográfico Eu achei que era cenográfico Eu achei que era cenográfico